Natal é tempo de festa, é tempo de presentear e na Ótica Jari não é diferente. Da compra acima de R$ 100, você participa do sorteio de Natal. A Ótica Jari vai sortear um lindo óculos esporte da Ana Rickman com vários mimos da loja. Participe do nosso sorteio de Natal que acontece no dia 23 de dezembro. Venha você também para a Ótica Jari e estamos localizados na rua Floriano Peixoto, 146 no centro de Sobral, ao lado da Igreja do Rosário. Chame nossa equipe no WhatsApp, 88998355742. Visite a nossa vitrine no Instagram, arroba, ótica, underline, Jari, Jari com Y. Ótica Jari, saúde e estilo para os seus olhos.